Ter relações sexuais durante a menstruação aumenta o risco de ISTs? Olá, eu sou o Dr. Camisinha e a resposta é sim. As infecções sexualmente transmissíveis são mais fáceis de ser contraídas, tanto para a mulher que está menstruada, quanto para o homem que está mantendo relações com ela. O preservativo nunca deve ser deixado de lado, em nenhuma situação. Se você gostou deste vídeo e quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, baixe agora o app Dr. Camisinha, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho